Hello! Hoje eu tô aqui com a Claronha. Oi! Eu não pedi pra dar oi. Vamos estudar? Enfim, gente, a gente vai ter que fugir de uma professora, se eu não me engano. Eu não sei como funciona isso, mas deixa eu responder aqui a Claronha. Quem precisa é a Uni, não nós. Enfim, vamos lá. Aqui tem um arco-íris e aqui tem um botão pra apertar. Vamos apertar esse botão, aí abre aqui. Aperta aqui, aperta aqui. Claronha, aperta aqui, Claronha. Então o que vamos fazer aqui? Fugir da professora malvada. Oh, não! Aperta aqui, Claronha, aperta aqui. Pronto, vamos, vamos, vamos. Ah, até ela já tinha apertado. O que você tá fazendo aí? Ai, nossa, ela tá mexendo no celular, ela tá meio brava, né, gente? Eu não vou mexer com ela, não. Vamos aqui pra tubulação, não é mesmo que ela tá meio estressada. Oi, prof! Não é pra falar com ela, ela é do mal. Meu cachorro comeu a lição. Galerinha, pausa rápida. Se você ainda não conferiu a nossa linha de camisetas e moletons do canal Gilbis Vilarino, não perca tempo. Você não pode perder a chance de ter uma peça única e exclusiva do canal. Você pode personalizar a sua, tanto na cor, quanto no tamanho e na estampa. O link tá aí na descrição. Ela é do mal? Claronha, vem logo! Meu Deus do céu, não dá pra explicar tudo pra ela. Vem, 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 vem. Ai, além de tonta lerda. Nunca vi isso. Abre o troço. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem um parkourzinho pra gente fazer. Claronha, cadê você? Claronha? Aqui, Claronha. Vem, Claronha. Vamos. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer de boa ou se ela vai cair, né? Ou se eu vou cair. Vamos ver. Ó, conseguiu. Conseguiu. Beleza, de boa. Temos que acionar este botão, eu acho. E o outro? Não vai abrir o outro? Onde que abre? Aqui abriu o outro, aqui abriu o outro e aqui abriu o outro. Pronto, consegui. E você aclarar... Não! Burroide! Ainda bem que essas tubulações não são labirintos, né? Porque eu não sou muito boa em labirinto. Acho que vocês já perceberam isso. Vamos ver. Ih, a professora brava ali, gente! Não, 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 não. Ela quer me pegar. Ah, eu tenho que acionar aquele botão ali. Deixa eu ver como faz. Pronto, acionei. Ai, meu Deus! Ela vai me pegar, ela vai me pegar, ela vai me pegar. Ela é muito rápida, gente. Ela é muito rápida. Claronha, cadê você, Claronha? Já conseguiu ativar, Claronha? Ué, cadê você, Claronha? Redefinir blocos? O quê? Construa o seu caminho. Deixa eu redefinir os blocos. Cadê? Ah, esses blocos. Bess, ela é do mal. Ela está tentando me pegar. Ah, você jura? Vem, Claronha. Vem, vem. Isso, conseguiu. Pronto. Vem aqui, ó. Pega esses bloquinhos. Eu não faço ideia do que é pra fazer com eles, mas... Aqui, ó. Pega esses bloquinhos. E pra onde que eu levo? Ah, eu tenho que construir uma torre. Tipo essa daqui que estava. Então é fácil, é fácil, é fácil. Vamos lá, a gente consegue. Claronha, dá licença. Você está em cima dos meus blocos. Pronto, obrigada. Consegui passar. Olha, uma cadeira confortável. Hum, acho que eu vou dormir. Vou dormir aqui. Ui! Não é a hora pra isso. Mini, perícia. Ah, vai pular na cabeça de outro? Deixa eu ver. O que tem que fazer agora? Ué, pegar de novo? Não entendi. Pra onde que eu tenho que levar? Ah, pra cá. Entendi. Tá bom, muito boa. Pronto. Agora eu abro aqui e vou. Como que eu chutei a cabeça da Claronha, gente? Eu não chutei aqui dentro, não. Vem, Claronha. Vem, Claronha. Você consegue. Vem. Deixa eu ver agora. Outra tubulação, porque tem muitas tubulações aqui, não é mesmo? Ei, ei, ei. O quê? Qual é a sua matéria preferida? Não é a hora pra isso. A minha é recreio. Eu vou fingir que eu não ouvi pra eu continuar jogando com você. Tá, e agora, gente? Como faz pra subir aqui? Será que tem como escalar essas mesas? Como que faz? Eu não sei. Eu não sei, realmente. Eu não sei. Ué, pra onde que eu tenho que ir? Pra cá? Ah, pra cá, pra cá. Beleza, beleza, beleza. Não, não é por aqui, não. Ah, é por aqui, sim. Vem, Claronha. Vem, Claronha. Como foi que eu passei aqui? Ah, tá aqui. Você tem que vir pra cá, Claronha. Você tem que vir pra cá, ó. Não, Claronha. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Aqui. Aqui. Isso. Agora você sobe aqui e vem pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá. Pronto. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, bocão. Tudo bem, vai por aí. Você que manda, você que manda. Tá bom, vamos lá. Deixa eu procurar outro lugar. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que passar por esses lasers aqui. Nossa. Dá pezinho. Não, preguiçosa. Ai, meu Deus. Dá pezinho, dá pezinho. Tá, deixa eu ver. O que que eu ativei? O que foi que eu ativei, gente? Eu real não sei. Ué, se não abrir nenhuma porta aqui, o que que eu faço? Será que eu tenho que sair daqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, aqui. Abriu aqui, abriu aqui. Ô, vindo aqui. De boa. Nossa, Claronha foi mais perto que eu. Ou tava me seguindo, né? Um dos dois. Ah, tá. Abriu aqui, abriu aqui. Pronto. Passamos pra próxima. Ai, que nojo. Um esgoto. Não. Deixa eu vir aqui pro azul. Pronto. Vem, Claronha. Vem. Não pisa nesse esgoto não, senão não vou ficar perto de você não, hein? Ué, quem é você? O zelador. Bem o zelador. Ah, pronto. Sai, zelador. Nossa, você é rápido, hein? Você é rápido, hein? Nossa, mas você é rápido, hein? Você é rápido. Ah, ele vai me procurando. Acho que ele perde. Ele me perde no caminho. Ai, caramba. Tá, eu vou conseguir. Pronto. Derrubei o zelador. Pronto. Uh, virou esgoto. E aqui? Colocar as letras corretas em um quadro de pinos. Tá bom. B. Ali, B. Vamos lá. Ali, aqui. B. Pronto. Esse aqui é C. Ali tá o C. O A. Onde tá o A? Aqui. C de... Carolina? Errou. C de Claronha. Nossa, nem pensei em você, acredita? Nossa. Deixa eu ver aqui. B, letra B, letra B. Eu não consigo pegar a letra B. Ah, tá. Porque já foi a letra B. Qual que tá faltando? C. Ah, tá faltando nenhuma. Tá certinho já. Já consigo passar pra próxima fase. Deixa eu ver aqui. O quartinho arco-íris. Eu preciso desse telefone, pelo visto. Peguei o telefone. Ah, eu tenho que chegar ali. Então, eu tenho que pular aqui. A Claronha conseguiu? Conseguiu. Vambora, vambora. Aqui, tem que pular aqui. Aqui, ó. Aqui, Claronha. Aqui, Claronha. Aqui, Claronha. Ó, vem aqui. Me segue, me segue. Aqui, Claronha. Aqui, Claronha. Aqui. Aqui, ó. Ó, ó. Vem cá, vem cá. O que você tá fazendo? Adoro caminhos. Não é hora pra isso. Vem cá, vem, vem cá. Vem cá, anda, anda. Pega o seu telefone aqui, ó. Pega, pega, pega. Mi, 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 mi. Haja paciência. Pega o telefone. Agora vem pra cá. Vem aqui, ó. Passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Pronto. Opa. Eu caí, eu caí. Calma, tudo certo. Eu vou conseguir. Passa por aqui. É que tem um buraco aqui. Eu não sabia que tinha um buraco. E ela caiu também, claro. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Acho que a gente consegue rapidão, gente. A gente consegue escapar em um, dois. Com certeza conseguimos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Conseguimos. Cadê você? Beleza, ela chegou. Vem, siga meus bons. Sigam meus bons. Venho. Ah, não. Você de novo, não. Você de novo, não. Dessa vez eu não ganhei nenhuma bazuquinha pra ganhar de você. Isso é um absurdo. Ah, meu Deus do céu. Você sobe de escada? Ou você... Não, não, não. Você sobe de escada, meu Deus do céu. Calma, a gente consegue. Ela não vai me pegar. Ela não vai me pegar. Ela não vai. Pronto. Ai! Nossa! Que susto! Você vai ficar aqui parada? Cadê a Claronha? Claronha tá vindo. Vem, Claronha. Cuidado que ela chega aqui, Claronha. Cuidado, Claronha. Ih, Claronha foi pega. Não acredito. Ok, vamos esperar a Claronha aqui. E ela me pegou também porque eu tava bobeando. Eu estava bobeando. Não foi... Não, dessa vez foi culpa minha mesmo. Eu mereço. Eu merecia isso. Eu merecia. Ah, não. Eu não acredito que tinha que andar por ali. Eu não acredito. Por que você deu reset? Lá não tinha nem checkpoint. Lá não tinha checkpoint. Ou tinha. E eu tô ficando doida. Aqui, Claronha. Aqui, ó. Tem que passar aqui por cima. Ela deu reset pensando que tava bugado. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Vem, Claronha. Eu tô te esperando. Vem. Deixa eu abrir aqui. Como que abre? Por que eu não quero abrir? Não, não me fala isso, não. Não. Não, 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 não. Socorro. Abre pra mim. Ai, eu não acredito que eu vou ter que acionar esse botão. Eu achei que eu já tinha acionado. Que eu não ia precisar disso. Ai, meu Deus do céu. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tava lá em cima, gente. Ela tava esperando lá em cima. Você foi sem mim, sua traidora. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Ih, eu não peguei o telefoninho. Que pena. Que pena. Deixa eu ver. Pronto. Aqui. Eu já pego a de trás mesmo e coloco aí mais ou menos aqui. Pronto. Aí eu pego essa mesmo e coloco aqui. Pronto. E pego essa mesmo e coloco aqui. Pronto. Consegui. E você, Claronha? Conseguiu? Vem. Ela tá lá no começo ainda. Vou encerrar. Não faça isso. O quê? Não encerre o vídeo. Ah, tá. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos com a Claronha, deixa aí nos comentários. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Não esqueçam de botar em mim na premiação e Best. Eu tô concorrendo na categoria Conteúdo Games e atualmente eu tô na posição 20. É o primeiro link aí da descrição. Então, bota em mim. Beijo, beijo e tchau, tchau, tchau. Se você ainda não conferiu a nossa linha de camisetas e moletons do canal Gilbis Vilarino, não perca tempo. Você não pode perder a chance de ter uma peça única e exclusiva do canal. Você pode personalizar a sua tanto na cor quanto no tamanho e na estampa. O link tá aí na descrição.